Senhor, Tu me conheces a fundo. Qualquer coisa que eu faça não te passa despercebido. Sabes o que penso, o que sinto, o que falo, o que faço e por onde vou. Vês minhas horas de entusiasmo e os momentos de desânimo. Senhor, presencias as minhas conquistas e as minhas fugas. Sabes muito bem quem eu sou. Tua presença às vezes me alegra, me anima, me esclarece, me pacifica. Estamos em sintonia. Outras vezes, essa mesma presença me incomoda, me questiona, me confunde, me inquieta. Então, eu gostaria de fugir para longe de Ti, mas para onde irei? Onde poderei me esconder de Ti? Se me arremessar no espaço, lá te encontro. Se me lançar no mais profundo do mar, estás lá também? Se me refugiar na escuridão, nem ali estás, ausente. Se me deslocar para outra extremidade da terra, verei que lá é Tua morada. Dá-me sensatez, Senhor, para conhecer que só a Tua presença libertadora pode sondar a vontade do meu coração. Adverte-me quando eu estiver no caminho errado. Tua mão protetora se estenda sobre mim e me proteja. Tua mão protetora se estenda sobre mim e me proteja. O que é isso?